Cerca de 20 mil espectadores num encontro onde se registaram alguns regressos. Manoel Fernandes de novo no estádio do Sporting, Costinha de regresso à baliza leonina. O Sporting começou a pressionar mais, criou as principais oportunidades de golo durante o primeiro tempo, mas tudo num ritmo muito lento. Pedro Barbosa com o primeiro aviso aqui com o Nuno Santos a defender bem. A tática do Vitória de Subal estava perfeitamente assente no contra-ataque. O primeiro aviso do Xadim surgiu aqui com o Nogueira a atirar a bola à barra da baliza de Costinha. Frente de ataque do Vitória com Nando e Iekini a funcionarem em pleno com o apoio de Hélio Imamed no flanco direito, o centro de Hélio e uma desatenção da defensiva do Sporting a deixar Iekini completamente à vontade para este fazer o primeiro gol da partida. Primeiro golo de Iekini neste campeonato. Repare-se aqui na falha de marcação de Beto Iekini a receber, a não dar hipóteses, a Costinha. Otávio Machado sentiu o perigo, colocou de imediato o paraguaio Ramírez a fazer exercícios de aquecimento. Talvez estimulados por isso mesmo, os homens do ataque do Sporting começaram a movimentar-se mais e foi com alguma naturalidade que surgiu o golo do empate. Uma entrada do Oceano, a bola a sobrar para Afonso Martins e este a não perdoar. Um bom trabalho de Orda 9, aqui servir o Oceano e este a atrapalhar-se. Felicidade depois no ressalto para os homens do Sporting, Afonso Martins a marcar o golo do empate. Ao intervalo uma igualdade, Otávio Machado fez entrar Ramírez para a segunda parte, mas coube ao vitório de Setúbal a primeira grande ocasião deste segundo tempo e a Kini, desta vez, não acertou na baliza de Costinha. A partir daqui, o contra-ataque do Vitória começou a surgir com menos fluidez e foi o Sporting quem partiu à procura do golo, que esteve perto de o conseguir por diversas ocasiões. Já com o Vidigal em campo, aqui a proporcionar a Iordanova um cabeceamento bastante perigoso. O Sporting pressionava, sem jogar muito bem, é certo, mas criava situações de golo. Oceano, uma vez mais, de cabeça e com Nuno Santos a corresponder com uma boa intervenção. Mas de tanto insistir, o Sporting chegou mesmo ao golo e, de cabeça, Vidigal, ao fundo poste a não dar hipótese a Nuno Santos e a marcar um golo a 11 minutos do fim, quando já se sentia alguma inquietação nas bancadas de Alvalade. Um golo justo para aquilo que o Sporting produziu na segunda parte, Vidigal, no espaço de uma semana, a conseguir dois golos decisivos para a sua equipa. O Vitória ainda tentou, nos últimos momentos, tornar a marcar, mas apesar de alguma intranquilidade entre a defensiva do Sporting, o que é certo é que nunca mais surgiram ocasiões de golo, junto à baliza de Costinha. Trabalho positivo do árbitro Luís Miran. Trabalho positivo do árbitro Luís Miran.